olá como resolver um rebaixo do banheiro em um pano de laje sem precisar ficar fazendo viga sobre viga sem precisar ficar fazendo um enchimento em uma grande parte da laje primeira questão aqui vamos imaginar que eu tenho essa obra aqui um pedaço do móvel no caso mas eu tenho um quarto com banheiro uma suíte no caso e eu tenho essas seguintes dimensões entre os pilares vai ter quatro pilares aqui talvez não tenha que conseguir colocar um pilar no meio do vão quem sabe em baixo não posso colocar pilar mas eu consegui colocar pelar nessas quatro quinas e eu vou ter um bom de 362 no chipson e 435 no eixo x ok 435 não é um bom pequeno mas não é nada absurdo ok a uma viga um pouco mais pesada consegue vencer se vão tranquilamente entendido agora vamos ver a primeira solução que um apertador de botão que não entende nada de engenharia faria e foi isso aqui ó ele coloca ele abrir o software e faria viga de acabamento de parede ok só colocando vídeos assim isso aqui é uma maluquice tá porque eu tenho duas vezes aqui ó estão tão voando tá porque elas não têm dois apoios e uma viga precisa de dois apoios vai ter isso aqui maluquice mas uma solução que poderia ser feito similar isso aqui olha o seguinte já que eu passar essa viga aqui olha que a diferença que eu poderia fazer é prolongar ela até lá embaixo ok vai fazer isso aqui porque eu passo a viga aqui ó que vai acontecer eu vou ter essa viga aqui ok ela tá apoiado em dois pilares eu tive de baixo para dois pilares eu tenho essa viga aqui ó que tá apoiado nas duas vigas ok e essa viga aqui que tá apoiado nessa viga aqui ok estaticamente isso é estável o problema disso aqui é que eu tenho viga sobre viga sobre viga ok e quando começa a falar de viga sobre viga sobre viga o que vai acontecer é que a gente vai ter três vigas para suportar a mesma carga ok vai ser a carga da laje para viga para o pilar a gente também está tendo carga aqui da viga para viga para viga para o pilar ou da laje para viga para viga para o pilar ok e isso acaba sendo uma estrutura bem mais cara como que a gente pode solucionar isso aqui a primeira questão que a gente pode fazer é o seguinte vamos verificar o que a gente teria com base só de ensinar alguns elementos específicos para a gente entender bom essa viga aqui ó que é uma viga sobre viga o momento do doutor dela é pela quadrada sobre 8 e ela é calculada com flecha apoiada eu não consigo gerar nenhum negativo eu não consigo reduzir nada e formação com negativos então o que vai acontecer é que eu precisava de uma viga nesse caso que por exemplo um vão 3,70 uma viga de 12 por 40 com dois ferros 12.5 não é uma viga pesada mas eu tenho essa viga aqui ok então estou tendo adicionado de custo essa viga aqui eu posso colocar o desenho aqui da laje de 5 centímetros ok e a questão é porque eu estou falando armado no eixo x aqui bom basicamente porque muitas vezes eu tenho um vão aqui ó daqui até pegar da do eixo da viga eixo da viga aqui ó aqui eu tenho vão de 3,70 no eixo y no 3,45 no eixo x e tem muita gente que acha meu deus do céu se o vão for 2 centímetros menor eu preciso fazer um vão menor e não é isso ok eu preciso fazer a laje no vão menor se for 2 centímetros menor não tá é uma idéia base de um vão menor mas tem que cuidar isso aqui porque a questão aqui é o seguinte o maior vão da laje aqui também tem 3,45 lembrando que a gente sempre mede vão de eixo a eixo ok dos apoios dos carros vigas tá o peso próprio na sobrecarga é 0.44 na força por metro quadrado tá o momento fator é 0.65 na força metro por metro ok se for trabalhar com uma laje de 8 mais 4 eu vou ter 2x4.2 da vigota mais um reforço de duas barras 6.3 entendido agora essa é uma possibilidade qual que seria a próxima possibilidade a próxima possibilidade é virar a laje mas Gilberto vai ter 3.70 de vão sim vai eu vou aumentar vão de 3.45 para 3.75 o que que vai acontecer aqui primeira coisa a minha laje vai ficar mais mais aço tá então o momento fator foi de 0.65 para 0.75 a área de aço foi 2.6.3 para uma de 10 consequentemente aqui eu vou ter que colocar essa laje aqui vai ficar toda mais pesada quão mais pesada vai ficar basicamente estou falando de quando mudei 2x3 para uma de 10 colocando vigota cada 42 eu estou falando de uma barra adicional ou 0.3 quilos por metro quadrado adicional ok estou falando de 3 reais a mais por metro quadrado adicional ok não custo considerável mas a vantagem que eu vou ter aqui é o que que eu posso reduzir essa viga de 12 por 40 para 12 por 30 com a mesma sessão com a mesma hora de aço ou se eu manter essa viga com 12 por 40 eu conseguiria reduzir para 2 de 10 tá deixa eu falar ah Gilberto mas tu tirou de uma viga está colocando a carga em outra não eu não tô porque por causa do que eu falo não fazer viga sobre viga sobre viga sobre viga questão que é o seguinte essa laje aqui está descarregando na viga em x ou nas vigas em y eu vou falar está descarregando na viga em x não ela está descarregando nas vigas em x ela está descarregando sua viga sim só que daí essa viga que em x está descarregando na viga em y então atualmente essa laje está gerando momento fletor tanto nas vigas em x quanto nas vigas em y ou seja quando eu viro a minha laje eu tiro a carga a carga dessa viga em x e não coloco carga na viga em y porque a viga em y já tinha aquela carga ok então eu só aliviei de graça a carga da minha viga em x essa viga aqui eu só aliviei de graça ok vou ter que aumentar um pouquinho o peso da minha viga mas eu aliviei essa viga aqui eu consegui reduzir o torno da viga eu reduzi a taxa de aço da viga sem aumentar para outra viga entendido tá e agora o que é que vai acontecer com o sistema bom aconteceu que agora essa laje apoia em viga apoia em pilar eu tenho um mecanismo rápido ok essa laje menor ainda essa laje apoia em viga que apoia em viga que apoia em pilar ok agora esse eu fazer toda a laje no eixo y mas Gilberto daí vai ter que fazer toda a laje abaixada não tá eu mantenho essa viga aqui para apoiar a parede ok e eu faço desnível só nessa laje da direita e no corredorzinho aqui ok o que vai acontecer aqui o que vai acontecer é o seguinte primeira coisa eu vou ter um enchimento aqui ok eu vou gastar em um metro e meio quadrado eu vou fazer um enchimento de cinco centímetros ou quatro cinco centímetros depende desse nível tá eu vou fazer em um metro e meio quadrado 0.05 centímetros estou falando de 1 vezes 1.5 vezes 0.05 estou falando tipo 0.075 metros cúbicos de uma argamassa de enchimento aqui ok é um volume pequeno de concreto que eu vou gastar aqui essa minha questão próxima questão aqui é o seguinte a mas agora essa laje tem que apoiar uma viga sim tem a essa laje tem que apoiar uma parede desculpa sim tem mas é uma parede bem pequena ok que não tem uma porta no meio tem uma carga não é tão crítico tá ainda assim o momento flator por metro da minha laje foi de 0.75 tonelada de força metro por metro tá pra 1.14 tonelada de força metro por metro ok tem que colocar uma barra de 10 em todas as gigotas vai falar pô Gilberto umas 5 metros vai ter umas 12 que gosta você colocar umas 12 barras dessa adicional e dê meu curso lá para o fim do mundo não não vai porque porque tudo isso aqui pode ser resolvido com uma bigota adicional com uma bigota adicional vou demonstrar a questão é tá mas e essa viga aqui porque essa viga aqui era 12 por 40 quando ela suportava uma laje grande eu consegui reduzir ela para 12 por 30 quando suporta uma laje menor e agora que ela não suporta a laje agora que não suporta a laje eu posso fazer tranquilamente uma vigota dupla deve ser me dizer tá mas Gilberto mas uma vigota dupla é uma vigota de 8 mais 4 vai ter 12 de altura não passa e aqui entra a questão ela não tem 12 de altura eu consigo fazer uma vigota dupla mais alta aqui sem modificar nada na obra como? basicamente aqui é o seguinte primeira coisa eu vou fazer essa armação de vigas tá a vigota dupla vai ser assim ó aqui eu vou ter minha laje ok essa laje foi desenhada com 12 de altura 8 mais 4 certo aqui essa laje também essa parte aqui ó tem vigota dupla tá também é uma laje de 8 mais 4 porém no desnível eu posso fazer ela de 17 ok então quando eu fizer a vigota dupla para bater um desnível tem que lembrar que eu posso ter uma altura da laje mais o desnível ok e mesmo que a Gilberto mas aqui a parede tem que parar de um vai ficar aqui de um moleque a parede vai ficar até aqui ó sem problemas eu ainda tenho a região de compressão aqui no topo ok eu continuo com altura de 17 mesmo que eu tenha um desnível menor aqui tá isso aqui não vai modificar muita coisa talvez quem tem que modificar cortar um pouquinho de opor isso aqui é normal fazer tá absurdo foi isso aqui pra encaixar aqui teria que fazer isso que isso fosse viga mas dessa maneira quando eu consegui economizar eu tirei uma viga e coloquei duas igotas tá então eu tirei caixinha da viga tinha uma de coisa e coloquei duas igotas certo o que aconteceu aqui foi o seguinte quando eu for calcular essa vigota dupla até que eu pulei ela e passa com duas igotas é uma de duas igotas com uma ideia adicional ok o que vai acontecer é o seguinte que eu vou ter aqui uma basicamente uma viga dupla você tem que colocar uma viga dupla tá e eu vou ter uma altura um pouquinho maior mesmo que eu coloquei um 17 de altura beleza tá restante aqui desse nível mais aqui nível mais baixo deixa eu dizer tá Gilberto mas aqui tem uma viga dupla e aqui tem outra você vai gastar duas igotas dupla não por quê porque eu não posso contar quantas igotas duplas eu tenho e dizer que eu vou gastar adicional e por que não bom basicamente por quê porque a distância eixo a eixo dessa viga a essa viga a essa viga é 42 tem que pegar uma cota menor aqui ó mas 110 que do 42 42 tá agora a distância eixo a eixo dessa viga da direita até a próxima volta da esquerda é 42 só que eu tenho mais o tamanho da viga ok então o que aconteceu é que se for trabalhar realmente bom entre as igotas eu ganhei 12 centímetros por mais que a vigota tenha 9 aqui ó ela tem 9 de largura na base ela tem 12 então quando muda a viga simples de 9 para 12 gotas eu não vou para 18 vou para 21 ok porque eu aqui ó eu tenho esse essa região aqui ó que é cheia eu não perco essa área aqui ó eu acabo não perdendo de um lado da vigota entendeu esse lado de volta aqui ó eu não perco essa área então cabo ganhando um pouquinho aqui aí consequentemente qual que seria uma maçã se você trabalha com uma vigota simples isso aqui ó uma vigota duas três quatro cinco seis sete oito chegou na viga aqui e daí continua vigotas tá teria três vigotas aqui porém com vigota dupla eu consigo fazer apenas duas vigotas ok então vamos pensar nas duas soluções que eu tenho solução número uma solução padrão que muita gente trabalha que é o que faz a laje viga sobre viga viga sobre viga sobre viga ok então essa viga aqui ó é viga sobre uma viga sobre uma viga então já ouvindo sobre viga ok mas viga que passa uma volta chata na verdade aqui nem precisa muito colocar uma viga poderia ser uma volta chata uma viga que suportaria porque é um momento muito pequeno uma viga dupla em piores casos tá o que vai acontecer aqui é o seguinte aqui eu vou ter o gasto de uma viga aqui eu vou ter gasto de outra viga ok tá eu tô falando que eu tô falando de um pano aqui de só voltar pra cá mas 13 vezes três e três com menos cinco vezes quatro e quatro e oitenta e cinco tá eu tô falando o que eu tô falando que eu lembro que eu falei que eu estava em torno uma barra de as lição três reais a mais de metro quadrado pois é eu tô falando 50 reais tá a mais para resolver toda situação ok a vai gastar uma volta a mais colocar mais uns r$30 r$30 eu vou colocar uma uma viga só ali colocar essa 30 por metro isso que é outra coisa absurda tá em três metros e setenta vai gastar muito menos na verdade uns 15 reais tá na pior das hipóteses dá ótimos eu vou colocar aqui 52 e 75 mais 15 reais por metro uma vigota de 3,70 tô falando de 110 reais ok eu consigo resolver a situação toda tirar essa viga aqui eu consigo tirar essa viga aqui eu consigo manter a laje mais simples eu consigo facilitar o tempo de obra reduzir o tempo de obra por 110 reais ok você não consegue fazer duas vigas uma viga de 3,70 mais uma viga secundária o mesmo se for só uma viga de 3,70 você não faz por esse valor ok tá e quem sabe a mais tem uma viga dupla aqui uma viga dupla ainda é mais barata que uma viga ok uma viga mais barata que uma viga chata até porque eu não tenho que fazer caixaria eu posso colocar muito menos escoras e a estrutura continua estável ok então a maneira adequada econômica desse caso é o que é faz as vigotas no menor eixo entre os pilares menor eixo entre as vigas não porque não importa entre as vigas se você vai fazer um monte de viga sobre viga ok então se eu tenho um vão aqui ó em um sentido eu tenho 3,70 entre os pilares entre as vigas mestras principais as vigas que apoiam pilares entre o quadro de pilares e no outro sentido eu tenho 4,35 eu faço as vigotas no 3,70 se eu não tá fazendo outro eixo eu tenho que fazer mais vigas para apoiar essas vigotas e daí vai ficar girando o efeito de viga sobre viga e daí vai ter que armar muito mais as vigas vai ficar uma estrutura muito mais cara e não vai compensar agora se eu fizer a laje vencendo o vão entre a menor distância das vigas que apoiam pilares e onde tem parede paralela eu coloco uma vigota dupla ok ainda mais com desnível vai ajudar bastante ali porque eu aumento a altura dessa vigota dupla e onde tem parede perpendicular às vigotas eu só coloco em cima das vigotas ok quem sabe tem que fazer uma vigota dupla ali mas geralmente quando tem uma parede pequena é uma vigota tradicional vai estar tranquilo ok geralmente desnível eu vou fazer só em banheiro então vai estar tranquilo claro se tiver um quarto inteiro ali tem uma parede no meio é um caso especial tá quem sabe vai precisar 3,4 vigotas duplas mas tem que lembrar que a vigota dupla não é o dobro de custo tá se você for pensar que eu aumentei o vão entre 54 ou dividido por 42 aqui ó tá a vigota dupla já vence 28% a mais então vai ser 2 sobre 1 ponto ou vou fazer 2 vezes 42 dividido por 54 vai dar 55% a mais então se eu tinha um pano não tinha 10 vigotas fazer uma vigota dupla vou gastar 16 vigotas eu não vou gastar 20 eu vou gastar 16 vigotas porque o espaçamento mais entre elas já tira alguns vigotas beleza mas por enquanto já é isso e até a próxima e aí Obrigado.